MÚSICA Ele é de Abediane, olha aqui o todo pulador, lua nova, lua nova É show de Roseta no Chacal Pumam picado na boca do brejo, vai entrar na tua mão Acompanha a Roseta, funcionou Cadê o grito da galera, vai parando nele, linda preta E dá seu lugar, Guilherme cumpri E se a alinhada e o Dom Saraiva sabe montar em boi Olha só, entrou na tua mão Joga o braço, o boiadeiro, concentração máxima Não deixa de engolir não, minha nossa Vem, vem, abriu a boiteira, abriu a boiteira, pulou lá em cima Com o pé de uma, entrou na, ele patinou Entrou na tua mão, olha o trabalho desse boiado Agora é a coisa, ele acende, pula fora O touro é boêmio, a boiado do mar é um bom speed E o brilho pro Carlinho, boêmio, vai entrar na tua mão Lindo apresentação pra cima, joga o braço, rema, rema Vai administrar, quebra a rotação Bate no ajoelho, pula fora Vem todo o pavio a mão, tirando um carga pesada, Jonathan Lucas É um carga pesada, boiada do Moacir Vem, pula a trem O Matos vem que é sua, abriu a parteira, viajou Aí beleza, foi na mão, tá bonito, vai parar no banho Paulo Matos, carro das minhas Pedro De Mozaelândia pra cima Ah, Denilson de Imbolândia Abriu a parteira, viajou, vai garoto Aí é multicampeão, mais um pro seu currículo Faz história, faz história Denilson Faz história garoto O William Cirilo Vai que é sua garoto Meu Deus Leandro Freitas de Corubaí, vai garoto Abriu a parteira, vai Leandro, que é sua Que imundada é essa, Leandro? Alô, Fernando Silva, vai que é sua garoto Abriu a parteira pro Jean Carvalho O touro de Rai É o passe livre pra ele E Palmeirinho vai cair Palmeirinho Pina Canjuba tá contigo Abriu a parteira, viajou Vai aí garoto, faz história Vai parar, vai parar Pina Canjuba Faz barulho, faz barulho Vai parar no banho Parou, parou, parou Parou Marrando Pedro Abriu a parteira, viajou É o touro texano contra o grande Douglas Lopes Vai parar no boi Que imundada Que imundada Que imundada Rapaz, equipe Baleia Os campeões Abriu a parteira, viajou Aí garoto Carlos André Segura que é sua Vai que é sua garoto Que imundada Pra cima dele Larrando Pedro Lima É Pedrão E o de Chaval É bom demais no time Te espera meu irmão Abriu a parteira, viajou Legal João Paulo no Expresso Expresso Abriu a parteira, viajou Vai Matheus Henrique Oh, primata Não Abriu a parteira, viajou Sinilo Vai que é sua garoto Alô Sinilo Faz história meu irmão Bola Vai parar no porco Que imundada Sinilo Narrando Abriu a parteira, viajou Tchau, tchau.